Fala minha galera linda da TV Caldeirão, está começando mais o quadro, você sabe né? Fofoca na TV! Aqui você fica sabendo da casa mais vigiada do Brasil, PVP 2021 com a eliminação! E antes de mais nada, se inscreve no nosso canal do Youtube, ative as notificações E o nosso Instagram, arroba TV Caldeirão, Michele e Vinicius No próximo quadro, eles já vão estar aqui e tem novidade, vai estar vindo aí Caio Paredão Você vai ver quem é ele, viu? Caio Paredão vai estar aqui juntamente com Vini, com Michele e Caio Paredão E a eliminada foi Carla Dias, ela que achou que não ia ser eliminada, ela que achou que ela estava arrasando na casa Foi para o Paredão falso porque não tinha outras opções, o público ainda deu uma chance, mas agora... Tchau Carla, tchau Carlinha, tchau Carlinha, quem ficou triste foi Arthur Bananão Pelo fato que ele achou que Carla era forte Carla Dias quase não sabe Foi ó, pau a pau, ela e Rodolfo Todo mundo esperava que Carla Dias fosse botar fogo no parquinho Ela fosse fazer isso, ela fosse fazer aquilo, com o tamismo que viu tudo, mas não Ela já chegou, ficando de joelhos, querendo abraçar, dizendo que te amo Que Arthur era seu parceiro de jogo, ela se perdeu O que ela fez foi se apaixonar, e se apaixonar no Big Brother Brasil não dá certo Tchau 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 Tchau